O PIP é uma função que lhe permite assistir a um canal de TV e ao HDMI ao mesmo tempo. Para utilizar o PIP, abra o menu de sua Smart TV e acesse Imagem. Em Imagem, navegue e acesse PIP. Para ativar o PIP, ative-o na primeira opção. Agora, você pode configurá-lo. Em Antena e Canal, escolha qual canal será mostrado no PIP. Em Tamanho, você pode ajustar o tamanho da janela do canal, podendo ativar até mesmo uma visão lado a lado. Nas janelas pequenas, você pode ajustar também a posição dessa janela. Por último, em Seleção de Som, você pode escolher qual será o som da sua TV, se virá do HDMI ou do canal. Aproveite o PIP para assistir duas fontes ao mesmo tempo. O PIP é uma ferramenta muito útil para assistir a duas fontes ao mesmo tempo, porém, você também pode utilizar o Multilink Screen. Consulte nosso vídeo sobre ele para aprender mais. Se você desejar desativar o PIP, apenas acesse as configurações de PIP novamente e desative-o na primeira opção. Continue assistindo nossos vídeos para aprender mais sobre sua Smart TV e CLJ. Até mais!